Anterior a minha chegada, a época era o Estado-Maior das Forças Armadas, né? Eu ingressei para o concurso e iniciei o trabalho aqui em janeiro de 1982. E posterior ao concurso que eu fiz, aí eu fui chamada para o Ministério da Defesa, que era, na época, o Estado-Maior das Forças Armadas, o ENFO. E era toda uma estrutura militar, né? E a gente ficou só, né? E era bom, o efetivo era pequeno, tá? Eram poucos funcionários, mulheres então muito poucas, tá? E foram anos de trabalho, né? Aqui no Ministério, como bibliotecária. E depois foi extinto o ENFA e foi criado o Ministério da Defesa, né? No qual estamos aqui há 16 anos. Obrigado. Obrigado.